Olha só que maravilha o prato feito de hoje, lombo à toscana, lombinho recheado com bacon, com linguiça, com queijo, hum, rende para 8 pessoas e você vai gastar apenas 40 reais para fazer. Aqui já está prontinho, mas você vai aprender o passo a passo. Edição, volta a fita aí. Quem vai ensinar para a gente é o chefe Britão. Britão, antes de mais nada, para fazer um lombo à toscana tem que ter... Lombo, um lombo, claro. E aqui a gente está usando dois quilos de lombo. Na verdade, aqui eu peguei logo a cabeça do lombo, chamada copa lombo, não chama de cabeça do lombo. Lombo suíno. Lombo suíno é uma carne saborosa, que ela já fica ali para a próxima região do osso, né? É uma carne boa para assar, boa para tudo, fritar, assar. Hoje vamos fazer ela assada, né? E o recheio? O recheio, eu vou usar aqui várias especiarias. Primeiramente o carro-chefe, que é o lombo à toscana. Eu vou estar usando a toscana simples, né? Aqui eu estou usando mais ou menos meio quilo de linguiça toscana. Estou usando aqui mais ou menos meio quilo de bacon, né? Pode usar uns 300 gramas, você vai usar, certo? Aqui tem uns temperinhos também, Edivinho. Aqui tem a pimenta do reino. Aqui eu estou usando a páprica defumada, estou usando o sal aqui, estou usando o alho. Tempero normal do dia a dia. O alecrim também, que eu gosto muito de estar usando na carne de porco, principalmente para assar. E o chimichurubo, um tempero bastante conhecido aqui da nossa região também. Cenoura também? Cenoura, cenoura. Não posso deixar de falar. Aqui é uma... Isso é do gosto, né? Eu vou estar usando a cenourinha para estar recheando. O pimentão, você pode usar ele colorido, usar o verde, usar o amarelo, tá bom? Aí aqui, chefe, são sugestões, né? De recheio e de tempero. A pessoa vai usar o que ela gosta. O que ela gosta, né? Vamos supor, não, não quero o alecrimho. Você usa aquele temperinho que você vai gostar, né? Mais fácil possível para você fazer na sua casa. Ah, não tem nenhum tempero. No alho, você usando o alho, o limão, uma cebola e uma pimentinha do reino, fica muito bom também. Vamos começar então? Vamos lá. Vamos começar então cortando o lombo. E chefe, o detalhe é que o recheio, ele não vai exatamente no meio, né? Explica para a gente isso. Não. Esse aqui a gente vai fazer um pouco diferente. Porque você pode fazer ele recheado. Você pode abrir ele todo, né? Como que é de costume, fazer tipo um rocambole. Ou você pode furar ele, né? Aqui da lateral e rechear também. Dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou apenas cortar ele aqui, certo? Dessa forma aqui, ó. Vou cortando entre partes. Não corta até o final, isso? Não, não vai até o final, né? É uma receita diferente que já muda o prato, né? Ah, não, é com bolo, não. É um prato... Está abrindo umas fendas então no lombo, é isso? É abrindo umas fendas. Não vai até o final. Veja bem. Aí aqui, esse aqui eu já temperei por cima, mas requer um pouco de tempero. Porque eu vou usar o alho, certo? Vou estar usando o alho aqui, ó. Aqui, ó. Vou estar usando o alho, recheando aqui. Vai dentro para pegar bem o tempero. Vai dentro para pegar bem o tempero. Se você quiser deixar uns tempos, né? Que você acha que é necessário para o tempero pegar melhor, é melhor. Porque quanto mais ele marinando no tempero, com certeza o tempero vai ficar amostra, né? Então fez os cortes, vai colocando o alho. Isso, vai temperando ele aqui. Nas fendas. Nas fendas. Você nota que aqui já foi usada a páprica em cima. E aqui eu já vou colocar um pimentãozinho. Fica a seu critério, como foi falado. Uma cenoura. E aqui eu vou usar a toscana. Essa pelinha eu vou tirar e vou colocar ela aqui. Ô, chefe, olhando assim parece que é fácil a montagem. Eu acho que até eu consigo fazer. Com certeza, Divino. Aqui não tem segredo. É um prato simples de fazer. Você pode colocar a cebola aqui, ó, no meio. Pode reunir os amigos, vai batendo um papo e vai montando. E vai montando aqui. Rusco mesmo, certo? Pra quem gosta aí da culinária e quem não gosta também. É um prato muito simples e diferenciado. O diferencial é que o tempero pegue, né, no prato. Vamos usar lá, né, o alecrim. Pimenta do reino. Como eu já falei, esse aqui já tem um pouco de tempero. Então a gente não vai abusar muito do tempero, assim, entendeu? Já foi um pouco temperado, já. Chefe, tá bonito demais, mas eu tô sentindo falta de um negócio gostoso aqui, que é o bacon. Opa, é verdade, Divino. O bacon não pode faltar. Primeiramente eu vou colocar aqui esse limãozinho, que pode ser colocado também com antecedência entre as partes, né? Aqui não vai mudar nada, aqui ele vai ficar o gosto também do limão. E vamos pro bacon, né? O bacon é importante nessa receita. É uma coisa, bacon light, né? Esse prato é todo light, né? Esse prato é light demais, rapaz. Isso aqui, pode comer de olho e fechar, porque não engorda, viu, pessoal? Esse prato não engorda, engorda é quem come. Quem come, é verdade. O prato nunca vai engordar. Mas não dá nada, né, chefe? Depois faz uma academia, caminhada. Não, faz uma academia, correria, faz uma caminhada. Tá ficando bonito. Cobre ele, então, com bacon. Com bacon. Fez uma mantinha pra ele. Fez uma manta pro bacon. E daqui, nós vamos... Já chegou a hora de pôr no forno? Já chegou a hora de pôr no forno. E aí, quanto tempo de forno, chefe? Aqui é mais ou menos uma hora. Uma hora de forno. Qual que é a temperatura? 200 graus. Uma hora, 200 graus. Pode deixar e largar ou tem que ficar dando uma olhadinha? Não, pode deixar e largar, certo? Porque a carne, ela vai ficar suculenta. Eu falo uma hora, 200 graus, pra a carne ficar suculenta, do jeito que a gente gosta. Mas quem gosta dela sequinha, deixa uma hora e meia, deixa ali mais seca. Mas eu gosto dela suculenta, então eu deixo uma hora e 200 graus. E o queijo, vem que horas? O queijo é a parte final. Você viu que já tá pronto? Você joga o queijo por cima, deixa ele derreter, aí é só servir os convidados e a família. Vamos levar pro forno, então? Vamos levar pro forno. Bora lá. Truque de edição. Uma hora depois, tá assado o lombo à toscana. Olha só que maravilha. Vocês vão perceber até que a forma que era meio arredondada ficou retangular, né? Esse forno é doido, rapaz. Coisa de televisão. Mas bora lá, bora provar? Lombo recheado com linguiça, queijo e bacon. Ô, chefe, eu não vou nem esperar o arroz ficar pronto, eu já vou chegar junto, viu? Sério mesmo? Olha também que eu não vou poder esperar esse arroz, não. Bora. Divino, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa câmara sente cheiro? Infelizmente, o pessoal de casa não tá sentindo o cheiro que a gente tá sentindo aqui. Porque tá muito bom, né? Ainda essa tecnologia não chegou ainda, viu? Porque quando chegar... Vai dar mais vontade de provar, né? Mas pode fazer que o cheiro tá maravilhoso, viu? Bora provar? Vamos provar, então. Bora lá. Eu vou dar um tempinho aqui, só pra avaliar o prato. Ô, chefe, nota 10, viu? Maravilhoso, bem suculento, bem temperadinho. Pode fazer aí que você vai gostar. Muito bom, né? É sucesso garantido, né, chefe? É sucesso garantido. Barato, né? Já falo, barato. E um prato saboroso. E quanto mais tempero você deixar marinando, melhor fica, né? Agora vocês me dão licença, que eu vou continuar aqui, tá? Tchau, até mais. Bora, chefe. Vamos de novo. Bora. Tchau, tchau.